Ai, ai, legal! Nossa, agora eu acabei de salvar Central City de um buraco de minhoca. Ai, como eu adoro esse trabalho. Ai, ai, legal. Ai, eu tenho que encontrar agora o meu amigo Venom, porque o Venom é parecido com o Hulk, mas não é o Hulk. Então, tá, o meu amigo Venom, eu queria muito me fundir com o simbionte, pra eu poder virar muito mais poderoso e ter superpoderes simbióticos pra derrotar aquele Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele é muita concorrência pra mim. Ele tem roupa vermelha e agora que os multiversos todos se juntaram, ele fica aqui no meu mundo também me atrapalhando e tirando todo o meu glamour e glória. Ai, 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 eles daqui a pouco vão estar beijando ele, não eu. Droga, como eu sou inseguro. É, galera, isso não acontece só com Flash, tem um monte de cara maria mole por aí. Mas enfim, bora acompanhar essa aventura até o final, vai deixando seu joinha no vídeo, e se inscreve no canal BicGames, porque tem três aventuras super divertidas todos os dias e eu tenho certeza que vocês vão amar, beleza? E agora, bora acompanhar o que o Flash e o Venom vão fazer no vídeo de hoje. Eu fiquei sabendo que eles vão se fundir, galera, exatamente. Eles vão se fundir e isso vai ser incrível, porque vai virar o Venom com a roupa do Flash, todo pica das galáxias. Se você tá curioso pra ver, vai deixando o like e bora ver. Ah, graças a Deus eu tô aqui tomando uma sombra, porque eu não aguento mais esse sol. Ah, se bem que essas árvores ficam batendo na minha cabecinha, ah, 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 eu fico me atrapalhando. Ah, 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 para de me atrapalhar, árvore, para de me atrapalhar. Ah, ah, sai, 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 sai. Ah, quer saber? Eu queria essa cidade me transformar num cara mais rápido. Eu sou muito lento e ser lento não é bom para as garotas. Quer saber? Eu quero acabar com o Homem-Aranha e quero ficar veloz. Ah, eu posso fazer uma fusão com um cara muito rápido. Vou jogar simbionte nele e iremos se tornar um. Vamos ver se conseguimos ocupar o mesmo espaço-tempo. É, parece que o Venom tá doido pra jogar um simbionte na cara do Flash. Ai, ai, que dia maravilhoso. Ai, ai, ó, meu telefone tá tocando. Alô? Oi, Venom. E aí, brother, beleza? E aí, como que tá? Cara, eu tô precisando encontrar você pra aliviar um pouco a minha cabeça. Ué, você tá ali na frente, cara? Fala aí, Venom! E aí, cara, como que você tá aparecendo bem na minha frente, hein? Venoninho, é extreme. Venoninho, é extreme. E aí, cara, mas peraí, você não tem medo de mim, não? Eu não, você tem um amigo, brother. Eu achei até que a gente podia trabalhar junto aqui em Central City. O que que você acha, velho? Eu bato e você faz carinho. O que que você acha? Porque eu tenho a cara de durão. Ah, Venom, eu acho que o ideal pra gente fazer hoje seria nós fazermos a nossa fusão. Juntar o Venom, juntar o Flash. E daí nós poderíamos ficar super poderosos e incríveis. Droga, como eu não tinha pensado nisso antes, nós poderíamos derrotar várias pessoas. E principalmente o Peter Parker. Sim, eu odeio o Homem-Aranha. Então nós temos um inimigo em comum, o Parker. Nós podemos matar o Homem-Aranha. Eu e você, Venom, o nosso simbionte. Deixa eu entrar aqui. Olha só, Venom. Mas pra mais que vocês vão se unir e estão fazendo na fusão, podemos? Podemos, mas como que a gente vai entrar um dentro do outro? Você que é o simbionte vai me sugar. Vai. 3, 2, 1 e... Caraca, velho. Eu fiquei boladão. O que fala, capeta? Ah, nós nos transformamos no Flash. Yes. E eu me transformei no Venom. Olha que legal. Uhul. Eu sou super forte. Toma aqui, gordinho. Eita. Ah, eu dei gordas. Que isso. Olha que legal, Venom. Nós somos muito mais poderosos e rápidos juntos. Olha as velocidades do Flash. E a potência do Venom. E nós não caímos da moto. Nunca. Porque você gruda como uma gosma. Legal. Olha só, Venom. Agora nós temos que ir em busca do Peter Parkinson. Ah, e quem será o primeiro? Peter Parker? Eu acho que nós vamos encontrar o Spiderman primeiro. Que é a versão alternativa do Peter Parker. Aquele fracassado. Todo cagado. Aqui ele vai ser bem de boa pra gente derrotar. Eu acho que eu vou tirar uma soneca aqui. Beleza. Tira uma soneca. Tá, o Venom tirou uma soneca na cabeça do Flash. É até bom que não ficam duas personalidades em uma pessoa só, né? Tá, agora eu tenho que ir atrás do Spiderman. Ele costuma ficar por esse estacionamento. Só não sei se você vai ficar aqui. Ah, acabei caindo. Errei a teia. Desculpa, hein, tio. Ah, Spiderman. Ah, f... É, não. Flash. Nossa. Ah, me desculpa. Me desculpa. Toma aqui, fogabundo. Toma. Nós somos Venom Flash. Toma. Por que você está me batendo? Porque eu te odeio. Socorro. Volta aqui, Spiderman. Ah, ah, ah. Não, 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 não. Agora você vai cair. Ah, tá bom. Yes. Você é muito bruto. Não vai jogar simbiote na minha carinha. Pss, pss. Toma, simbiose. Yes, derrotamos o Spiderman. Galera, uhul. Estou muito feliz. Nós conseguimos derrotar o nosso primeiro Vila. Quer dizer, é um herói, né? Mas o Flash está bem alvado aqui nessa aventura de hoje. Não estou entendendo muito qual é a dele. Será que ele foi amaldiçoado pela bruxinha do Maurício? Ah, galera, eu já não sei. Vamos assistir aí para ver. Ah, é legal. Tá, será que agora eu vou encontrar a bruxinha para ver se ela realmente amaldiçoou o Flash? Ah, vamos em busca dela. O Flash Elemental do Gelo, o Flash Elemental da Terra, o Flash Elemental do Fogo e até mesmo o Flash Elemental das Trevas. Ah, é isso mesmo, papi. Ai, eu sou o Gama... Na verdade, eu sou uma resta, papi. Eu sou uma resta, papi. Ai, e eu já estou olhando como que eu fiz o Flash Elemental da desgraça. Ah, e agora ele vai acabar com essa cidade porque ele foi simbioticado na cara pelo Penalão. Ai, e ele nunca vai me encontrar para acabar com a maldição. Porque eu sou uma bruxinha, papi. Ah, e eu tenho a proteção de sair em rede. Ah, e do entetarado da mito caceta. Ah, agora eu vou voar por aí para achar otários para eu acabar. Eita, Prela. Ela xingou o Maurício. Eu te achei, bruxinha. E agora você vai... Como que você me achou? Toma. Cara, é maluco. Ai, quer saber? Ai, eu me rendo a tanta beleza. Toma, toma. Você me jogou, tem os olhos virados aqui acima. Ai, toma, toma. Toma, aqui. Toma aqui. Não me mostrando, não me mostrando. Toma, toma, você vai tomar. Não me deixou cair, né, pai? Yes. Vou tirar essa maldição agora. Vou tirar essa maldição. Toma, maldição. Tirando. Agora vai virar Ravena 2. Toma. Yeah. Prontinho. Nossa, eu não sabia que porrada me deixava diferente. Eita, pega. Tá, conseguimos curar você aí. Obrigada. Não me mostrando. Sai. Eu entendi o Digiabote. Pronto, Flash. Você voltou ao normal. Legal. Tudo bem. Eu salvei o dia. Galera, essa fusão foi super... Cala a boca, narrador. Pronto. Yes. Galera, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Tamo junto. E até a próxima brincadeira no canal Riki Games. E até a próxima brincadeira no canal Riki Games. E até a próxima brincadeira no canal Riki Games. E até a próxima brincadeira no canal Riki Games. E até a próxima brincadeira no canal Riki Games.